Our mission is about to begin, so please, fasten your seatbelt and prepare for day-to-day. Se ela seu papai, cê tá no bota! Se ela seu papai, vai! Esse tempo de correr atrás, já passou, esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejo. Tô me amando, mas dei a volta por cima, agora eu sou o grande amor da sua vida. Ei, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando eu rezo a boquinha, outra boquinha, beijar. Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando vem essa boquinha, outra boquinha, beijar. Simbora meu parceiro, o tio do Fernando. Bora o patrão, Gabião do Carvalho. E chorou papai, tchau! Solinho pra bater no parranda, chama, vai! Esse tempo de correr atrás, já passou, esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejo. Tô me amando, mas dei a volta por cima, agora eu sou o grande amor da minha vida. Ei, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando vem essa boquinha, outra boquinha, beijar. Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar, se prepara pra roer Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra roer, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Paredores com minuto Chama papá Caminhão MD Botões Caminhão pedeira